Estamos aqui no carro com Luiz e Patrícia mais uma vez Não precisa olhar pra trás, Luiz olhe pra frente sempre Chegou em Olinda e tava uma chuva da porra, não deu nem pra ver a praia O vento empurrava a gente e mal conseguia andar Essa mulher aí cantava uma música legal enquanto os caras tocavam um batuque O gato tava meio entediado e tava lambendo o pé A Mila e Luiz resolveram ir pra igreja rezar porque o fim de semana foi feio A gente achou uns coco verde e uns coco amarelo, isso não tem no Paraná não Aí tinha esses caras gigantes aí, que eles ficavam parados e olhando meio brunado assim, sorrindo Eu pensei que isso era moda no lugar e tentei me enturmar ali Fiquei no meio deles por um tempão e ninguém falou nada O cara até veio tirar foto comigo A Patrícia me ensinou a dançar frevo e olha que eu acho que eu sou um bom freveiro, hein Aí depois comecei no freestyle e comecei a inventar uns movimentos novos Olha a cara de surpresa da Patrícia Os caras achavam que eu era gringo só porque eu não tomo sol e eu tentei entrar na brincadeira E comprei a carajé em inglês com essa moça super, super simpática E cante não pequena, explica pra ele Eu, muito bem, feijão fradinho E cante não pequena Can you explain this to me to record? A carajé é um bolinho feito de feijão fradinho Aonde acompanha pata-pata, bomba de camarão, caruru, joca e abada Vigipo e castanha E pinaré de camarão seco Vamos experimentar a delícia de orina e o carajé É Rambucano Pensa na carajé é gostoso, hein Meu Deus A gente veio tomar cerveja artesanal aqui Tem um restaurante chamado Bodega do Velho, um bar chamado Bodega do Velho Que tem uma cerveja artesanal que veio linda lá Depois de subir toda essa ladeira, a gente chegou lá e teve a triste surpresa O que foi, amor? Fechado A gente chegou aqui na Feneart Que é... pelo menos disseram... Porra! Porra! Tá perdendo o vídeo E disseram que é o maior encontro, o maior feira de artesanato da América Latina Nossa, a parada é gigante aqui E cerveja artesanal é um artesanato, então ela tá aqui dentro também Estamos aqui tomando muita cerveja, que teve muita cerveja boa Os caras que eles são muito espertos, porque tem cerveja artesanal pra comprar Mas você tem amendoim extremamente alimentado, de cortesia, pra comer É muito gostoso Só que você come um pouco disso aqui Esse copo diva aqui não durou dois minutos na minha mão Eu fiz uma pose de japonês tirando foto Tá todo mundo mega feliz ali, porque afinal, o artesanato daquela loja era cerveja, né? Aí eu joguei um pouco de cerveja fora E eu tentei fazer uma cena bem artística, desfocando o fundo Até que ficou maneiro, não ficou, não? Assim, sabe, faz duas horas que a gente quer sair comprar um chocolate Porque que é feira de artesanato e chocolate, né? Puxa a câmera, vai, 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 vai todo mundo Vamos seguindo a câmera, daí vai, vai, vai todo mundo A expulsão do chocolate A expulsão do chocolate Aí a gente saiu, faz todo mundo em expulsão Tipo os sete anões ali, só que os sete anões bêbados Esse é o Crisco, ele é francês e ele me ensinou a música Quando eu falar Sison em vez de Saison Dei um tchau pro Luiz que tava lá longe Só vai aparecer na outra cena de tão longe com esse tchau Antes de achar nosso chocolate, a gente achou essa parada na casquinha aqui Foi muito delicioso Eu não aguento mais tomar esse jambu Depois de tudo que aconteceu Depois de eu ter perdido meu celular porque eu caí na piscina Estamos de novo Eu e jambu Amortece a língua Eu não sei o que falar Se tem uma coisa que eu gosto ali junto com cerveja ou mais de cerveja É café Mas pimenta tá perto E aqui tem pimenta Ah, café, pai, agora tô comendo pimenta Aguiza muito, né? Ah, café, pai, agora tô comendo pimenta Aguiza muito, né? Gente, é tudo que eu preciso na vida Pimenta, café e cerveja Aí ó, onde tava o Luiz me dando tchau e mandando um beijinho Finalmente achamos o nosso brownie Mas ele mal daria tempo de chegar de novo no estande da cerveja E o Luiz muito esperto pegou sua raspadinha sabor vermelho ou rosa E acabou o Beerskulabs em Recife Foi um fim de semana, gente do céu Foi Nossa, fizemos muita coisa, né? Foi pesado A única coisa que a gente não fez foi dormir Pra quê? Embora eu tenha dormido de pé E olha que não era de tomar cerveja, não Era de... foi de sono Eu tava indo embora, mas lembrei que o Luiz ficou com a minha câmera E esse foi o fim de uma jornada que foi incrível em Pernambuco É sério mesmo Foi demais lá A gente tava partindo pro Rio de Janeiro agora Super cansado, mas super feliz de ter feito coisas tão legais Tchau Recife, logo a gente tá aí de novo Enquanto isso, alguns pensamentos me vieram à cabeça Principalmente em relação à cor das nossas almofadinhas A comida era meio injusta quando ela comprou Coisas tão correntes Não é correntes, esse aqui é de espinafre Esse é de beterraba e de cenoura Contei alguma piada muito boa pra Camila E eu não filmei a piada E eu tô curioso pra saber o que era Porque ela riu por uma meia hora dentro do voo Ela tava até chorando Pedi pra eu parar de filmar A gente viu que a terra é realmente redonda E três horas depois a gente tava aterrizando no Rio de Janeiro Uma nova jornada muito louca Muito cheia de problemas E muito cheia de cerveja boa Tava pra começar mais uma vez O barufo tava esperando a gente no aeroporto Pô, a saída do rio é muito bonita, né? Antes da gente começar a pensar em fazer a cerveja Nosso primeiro problema tava pra acontecer Temos um problema aí Talvez amanhã tenha problema pra gente fazer A abraçagem aí A gente teve um problema aqui na fábrica Nosso relógio derreteu A gente tá sem luz A gente só tem que ver qual é o outro aqui Se a gente consegue consertar Tipo, pegou fogo Caralho, mano Isso aqui Pegou fogo lá Isso é o quê? É lá, o quadro de luz Caralho, mano Isso parece aquela estreita de seriado, não parece não? Sério, velho Pra dar audiência